Olá pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu venho com um vídeo sobre a minha coleção, pequena coleção de perfumes. Eu não compro muito perfume, eu ganho, tá? Muito perfume, normalmente meus aniversários. Eu compro alguns, claro, mas os que eu tenho aqui é porque eu gosto muito. Então eu vou mostrar pra vocês, se você gostou do tema, continue assistindo. Eu tenho uns que são do tamanho original e outros que são miniaturas, que dá pra você carregar na bolsa. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro, que é meu xodózinho. O primeiro é esse aqui, que é o Choque, da Boticário, que é do Egeo, tá? E aí, gente, esse perfume aqui foi edição limitada, tá? Quando eu ganhei a primeira vez, e eu gostei muito desse cheiro. Ele tem um cheirinho de chocolate, gente, é muito doce. Eu amo perfume doce. E a embalagem, né, é linda demais, lembra o chocolate. E o cheiro também lembra. E por um tempo ele ficou longe da linha do Egeo, e agora ele voltou de novo. Então eu consegui comprar, e ele tá aqui. Só que é um perfume que eu tenho que usar quando eu vou sair e tal, não é pro dia a dia. Porque eu acho um pouco enjoativo demais pro dia a dia. Porque ele é bem doce mesmo. Aí, outro perfume que eu estou apaixonada recentemente é esse aqui, o Good Girl. Não sei se tá dando pra focar, tá, gente? Mas é o Good Girl da Caroline Herrera. Aí ele é uma réplica, tá, do original. E o cheirinho dele, gente, é muito doce, sério. Mas não é um doce enjoativo. Dá pra usar no dia a dia. Ele é o de 50ml, tá? Eu tenho aqui pra vender na loja dele. E ele é muito cheiroso. Eu gostei muito desse perfume. Sério mesmo. Ah, o original dele vem naquele sapatinho. Eu vou colocar até a imagem aqui pra vocês. Outro que eu gosto muito é esse aqui, a Tati. Do Boticário também, gente. Ele é muito docinho. E é um perfume, com certeza, pra você usar no dia a dia, tá? Porque é um cheirinho muito agradável. É um cheirinho que dá pra usar tranquilamente pra ir trabalhar. Porque não é enjoativo. Super doce também. Mas não é muito doce que fica enjoativo. Eu gosto muito desse perfume pro dia a dia. Esse aqui eu não sei nem falar o nome, entendeu? Mas é da Lady Gaga. E aí é o New York 001. Olha que embalagem linda, gente. Preto. E o cheiro dele, eu ganhei esse perfume no meu... Ele tem um cheiro amadeirado, gente. Então, é mais pra ocasiões, quando você vai sair especial e tal. Que é um cheiro bem marcante mesmo. Mas eu gostei. Gostei mesmo. Não é um perfume que eu compraria por causa do cheiro. Mas eu gostei mesmo assim. E vocês vão me ver com certeza usando em ocasiões especiais marcantes, entendeu? Porque é um cheiro bem marcante. Ó a caixinha dele também. É linda. Achei muito bonita. Um outro que eu já tinha comprado em tamanho menorzinho pra usar na bolsa. Que acabou quebrando. É esse daqui. Tá? Que ele é da Zara. Da linha da Zara. Ganhei também no meu aniversário. Fiquei muito feliz por ter ganhado. Porque eu já usei ele. E, gente, ele tem um cheiro muito floral. Muito docinho. Muito pra usar no dia a dia mesmo. Bem marcante a flagrância dele, tá? E eu vou sair toda perfumada aqui, gente. Eu gosto muito. Pena que o outro quebrou. Então, que bom que eu ganhei esse agora no meu aniversário. Em novembro. Vou usar bastante. Outro perfume que eu tenho em miniatura agora. Esse Flower by Kenzo. Cara, esse perfume aqui, gente, maravilhoso. Ganhei três dessas miniaturazinhas. Só tem esse agora. Gente, perfume é indescritível. Toda vez que eu uso ele, pô, pergunta que perfume gostoso. Como você tá cheirosa. É esse aqui, meu gente. Com certeza. Outro que eu tenho e que eu gosto também bastante mais pro... É esse daqui da Quentes Perenice. Que é o... É... Brincando num campo de melancia. Que ele tem uma flagrança de melancia. Muito docinho também. Uso mais pro dia a dia. Confesso que eu... Tempinho que eu não uso esse. Mas eu gosto bastante dele também, tá, gente? Com certeza. É um perfume que eu uso. Mas... Vou usar mais. E tem esse último. Não menos importante. Que eu comprei na... Que eu comprei na revista da Avon. Que é Samba da Rosa. Que é... Mulher e poesia da Avon. Mas é um desodorante colônia. Também eu usava no dia a dia. Faz um tempo que eu não uso. Mas ele também é doce. Ele é bem mais suave. Então é pra usar mais pra ir pra academia. Pra um... Né? Uma coisa mais leve. Mas é um cheiro bem marcante. Com certeza. Gosto bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus perfumes. São dicas pra vocês. Que gostam de perfumes doces. Até o próximo vídeo, tá? Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!